de advogados para atender aquela demanda. A pós-graduação da Faculdade SES é o que você precisa para turbinar a sua vida profissional no mundo do direito. Isso porque elas são totalmente práticas. Sim, temos professores e coordenadores que são referências do mundo acadêmico, são aqueles que escrevem as obras e que têm as decisões proferidas pelos principais tribunais do país. Mas aqui a gente não preza só por isso, a gente quer que eles passem para vocês toda a maneira prática de interpretar o direito para os clientes de vocês. Então, quando você sai da faculdade e chega para fazer uma pós-graduação da Faculdade SES, você encontra todo mundo, todo um arcabouço que vai fazer você entender o direito nos anos que a gente está vivendo e que vai te possibilitar estar muito mais bem preparado para os desafios que vêm a seguir. Então, vem olhar as pós-graduações em até 12 meses e você sair totalmente transformado para encarar a realidade do direito no país. Vamos juntos! Olá, eu sou a Carmen Boaventura, sou especialista em direito administrativo e especialista em licitações e contratos, atuo com consultoria e assessoria há mais de 13 anos a empresas licitantes que atuam, portanto, no dia a dia com licitações e contratos. Eu tive a oportunidade, no início da minha vida acadêmica, a iniciar com uma pós-graduação em direito administrativo, mas eu senti a necessidade de aprofundar os meus conhecimentos em licitações e contratos, já que fazia parte do meu dia a dia. E então, tive a oportunidade de me matricular na pós-graduação em licitações e contratos do SERS e posso assegurar que foi uma das melhores escolhas na minha vida acadêmica. Isso porque a pós-graduação do SERS em licitações e contratos possui diversas aulas com temas altamente relevantes e com professores que hoje são referências nessa temática no país. Nós tivemos a oportunidade de ter tanto aulas teóricas como também casos práticos para analisar, além de dispor de diversos materiais complementares atualizados visando o aprofundamento da matéria. Hoje, posso dizer que, sem sombra de dúvidas, foi uma escolha acertada e recomendo a pós-graduação em licitações e contratos do SERS, porque, sem sombra de dúvidas, trará um diferencial para a sua atuação profissional. E será, portanto, uma experiência incrível. Olá, galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast da Faculdade SERS. É nesse local que a gente vai reunir alguns dos principais especialistas que estão na nossa faculdade e que fazem o direito na prática acontecer. A gente teve uma série de contratações de grandes artistas, na verdade, artistas em geral, mas os grandes artistas foi quem realmente chamou mais a atenção. Num momento onde se discute a utilização do dinheiro público, se discute de maneira polarizada e politizada a questão relativa à Lei Rouanet e outros endereçamentos de dinheiro público, até que ponto esses cachês, de certa maneira, vultuosos, fazem sentido dentro da administração pública, muitas vezes em municípios pequenos, municípios que têm problemas de saneamento básico, problemas de saúde, etc., e que destinam uma parte da verba para shows de artistas renomados. Então, a gente sabe que tem pelo menos 36 cidades com investigações em aberto no que está sendo colocado como movimento de CPI do sertanejo, principalmente falando de artistas do sertanejo, mas não só eles. E hoje a gente está trazendo aqui dois grandes especialistas para falar no tema. Rony Charles, que é o nosso coordenador da pós de licitações e contratos públicos aqui do SES, é advogado em União, posso falar com tranquilidade, um dos maiores especialistas no tema no Brasil. E também Pratson Camelo, que é procurador do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e professor de pós-graduação em licitações e contratos aqui também na Faculdade SES. Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos. É com grande alegria que a gente inicia essa noite tão aguardada com a palestra, a aula magna da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Professora Maria Silvia Zanella de Pietro, aqui no SERS, nossa patronesse da área, que venha prestigiar a abertura de todas as atividades com essa aguardada exposição. Claro que ela dispensa apresentações, mas eu não poderia deixar de fazer um pouquinho do histórico. A gente teria uma hora inteira aqui para fazer de apresentação só do histórico da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. É uma das maiores, a maior, a gente pode dizer, administrativista do direito do Brasil. É uma pessoa que todos conhecem, todos celebram. Uma agenda lotada de atividades. Então, para a gente, uma alegria tê-la. A professora Maria Silvia é titular em direito administrativo pela USP, por onde desenvolveu toda a sua trajetória acadêmica. E tem a tese de discricionariedade na Constituição de 1988. É livre docente com a tese da aplicação do direito privado no direito administrativo. Doutora com a tese do uso privativo de bem público por particular. O seu mestrado foi no regime jurídico da servidão administrativa. Foi chefe de departamento de direito do Estado da Faculdade de Direito da USP de 2006 a 2009. Procuradora do Estado, aposentada do Estado de São Paulo. Sempre há muitas homenagens, aliás, de diversas procuradorias e órgãos por onde ela inspirou a carreira, a trajetória de muitos na área do direito administrativo. Atualmente, tem uma atividade bastante intensa de advogada parecerista, de árbitra em contratos administrativos. O seu manual, que é a maior referência na área do direito administrativo, já está em 2023, na sua 36ª edição. Professora, se vocês abrirem o lápis da professora Maria Silvia Zanelada de Pietro, vão ver que ela tem cerca de 70 livros entre novas edições, coletâneas e organizações. E livros muito relevantes, para além também do seu manual, que é uma referência, parcerias na administração, diversas obras que se tornaram clássicos de todos os que pesquisam na área do direito administrativo. Atualmente, a professora também colabora com o mestrado profissional em direitos e políticas públicas da Universidade Federal de Goiás. Ela é a nossa patronessa, é a nossa diretora emérita aqui dos cursos LATOS do SERS. E hoje, ela vai falar sobre os fundamentos constitucionais do direito administrativo. Então, todos que estão aí, já façam aí anotações também, que quiserem ter essa grande oportunidade única de interagir com a professora Maria Silvia, que vai fazer sua exposição, e depois teremos aqui um bate-bola, que você vai ter oportunidade de enviar aí pelo chat do Google, suas perguntas. Então, professora, é uma honra recebê-la aqui, é uma alegria tê-la de patronessa, e estamos já ansiosos para ouvir a sua exposição, nesse ano em que a Constituição vai completar seus 35 anos de existência, já 5 de outubro, e que tantas mudanças trouxe para a área do direito administrativo. Bom, boa noite. Eu cumprimento a todos, cumprimento a professora Irene, que hoje é minha colega, mas já foi minha aluna, né? Foi minha aluna na graduação, me orientando de tese de final de curso, de mestrado, doutorado, e hoje é minha colega de magistério, com muito brilho, muita eficiência, muita competência. É motivo de orgulho para a professora. E é uma satisfação também estar participando desse curso de pós-graduação do SERS, participando, acho que pela primeira vez, e com essa aula magna sobre os fundamentos constitucionais do direito administrativo. Eu costumo dizer que a gente não consegue, não pode dar uma aula de direito administrativo sem ter a Constituição na mão, porque são muitas as matérias de direito administrativo que têm o seu fundamento na Constituição. Vocês sabem que o direito administrativo nasceu junto com o direito constitucional e baseado nos mesmos princípios da Revolução Francesa, o princípio da legalidade, da igualdade, da separação de poderes, a ideia de exigência de um controle judicial para garantir a legalidade da administração pública. E é natural, portanto, que como nasceram juntos, que o direito administrativo vá acompanhando a evolução do direito constitucional. E não só da Constituição, aqui na Constituição vigente, nós temos, pois nós vamos mencionar vários fundamentos constitucionais para o direito administrativo, mas são fundamentos que alguns nasceram já na Constituição, na redação original, mas outros continuaram a vir com as emendas posteriores. Vocês sabem que nós já temos 129 emendas à Constituição de 1988. É importante que se diga que essas inovações foram muitas pelas quais passou o direito constitucional, o direito administrativo e carteireiro, não aconteceram só no Brasil. Elas aconteceram tanto nos países da Common Law, dos países de fala inglesa, como nos países do sistema de base humanística, principalmente na França, na Itália, na Espanha, é o sistema ao qual nós pertencemos, embora, mais recentemente, tenhamos sofrido influência também no sistema da Common Law. No direito europeu, as transformações começaram principalmente a partir da criação da União Europeia, que deu margem, praticamente, à formação de um direito administrativo europeu. Direito europeu, de vários anos, mas também o direito administrativo europeu. Alguns dizem que, com o surgimento da União Europeia, surgiu um novo direito administrativo. No Brasil, sempre houve nas constituições algumas matérias que serviam de fundamento ao direito administrativo. Até na Constituição do Império, que é de 1824, nós já tínhamos alguma coisa, como, por exemplo, o princípio da legalidade, o princípio da isonomia, várias regras sobre servidores públicos. Mas a Constituição, que trouxe já um grande número de fundamentos, foi a de 1934, que continha normas sobre servidor público, sobre responsabilidade civil do Estado, mandado de segurança, ação popular, desapropriação, já previa uma lei que viesse disciplinar a concessão de serviço público. Não sei se vocês sabem que esse dispositivo, prevendo a lei de concessões, veio desde a Constituição de 1934, veio se repetindo nas constituições posteriores, mas a lei só saiu na vigência da Constituição de 1888. Então, pode dizer que, na vigência da Constituição de 1934, nós já tínhamos um direito administrativo reconhecido como um ramo autônomo e com várias matérias já fundamentadas na Constituição. No período de vigência, vou falar rapidamente sobre as constituições anteriores, para depois nós nos concentrarmos na Constituição de 1888. Mas na vigência das constituições de 1934, de 1946 e de 1967, foram promulgadas várias leis intraconstitucionais, muitas delas ainda em vigor e todas elas com fundamento constitucional. Eu vou mencionar as principais. O Decreto-Lei 25, de 1937, que disciplina o tombamento e que ainda hoje está em vigor. O Decreto-Lei 3.365, de 1941, que estabelece normas sobre desapropriação por utilidade pública e que também ainda está em vigor. O Decreto-Lei 9.760, de 1946, sobre bens públicos, que também está em vigor. A Lei 1.533, que é de 1951, que dispunha sobre o mandato de segurança e que vigorou até a entrada em vigor da nova lei, que é a Lei 12.016, de 2009. A Lei de Ação Popular também é a Lei 4.617, é de 1965 e continua em vigor. Vocês veem, todas essas leis têm fundamento constitucional e a maior parte delas ainda está em vigor. Todas essas novidades que foram surgindo no âmbito constitucional e no âmbito do direito administrativo, elas foram provocadas por vários fatores. Eu falaria na existência de várias crises pelas quais o mundo ocidental tem passando. Em primeiro lugar, a crise moral, a crise ética, talvez sem precedentes. A crise social, crise política, uma crise de eficiência, mas também houve a globalização que facilita a influência que os países, os vários países, os vários sistemas vão gerando sobre os outros países. E nós, aqui no Brasil, sofremos muita influência do direito estrangeiro. O neoliberalismo, que fortalece os princípios da ordem econômica e acabou dando margem ao surgimento aqui no Brasil de uma disciplina nova, que é o direito administrativo econômico. O neoconstitucionalismo, que favoreceu a constitucionalização do direito, principalmente a constitucionalização do direito administrativo, favoreceu a ampliação do princípio da legalidade, a redução da discricionariedade, quase que o desaparecimento do mérito do ato administrativo, favoreceu a constitucionalização do direito administrativo, favoreceu a judicialização das políticas públicas. Portanto, a constituição de 1988, que nós vamos examinar, aquilo que é importante para o direito administrativo, ela passou por um fenômeno que é chamado de constitucionalização, que não atingiu só o direito administrativo, atingiu todos os samos do direito, e essa constitucionalização que significa elevar para o nível constitucional inúmeras matérias que antes eram tratadas por legislações infraconstitucionais. E foi tanta essa constitucionalização que alguns falam em hiperconstitucionalização do direito. Atingiu o direito civil, o direito do deputário, o direito do trabalho, mas o que mais sofreu a influência da constitucionalização, eu acredito que tenha sido o direito administrativo. Eu escrevi um trabalho, quando a Constituição fez 30 anos, em 2018, a editora Forense publicou um livro que se chama 30 anos da Constituição Federal e o Direito Administrativo. E ali é uma obra coletiva, houve participação de autores das diferentes áreas, e eu escrevi um artigo sobre o impacto da Constituição de 1988 sobre o direito administrativo. E ali eu mostro os vários impactos, os vários aspectos do direito administrativo que foram grandemente influenciados pela Constituição, pela redação original e pelas emendas posteriores. Eu vou analisar alguns desses aspectos, na medida do que for possível dentro do nosso tempo de exposição. O primeiro aspecto que eu queria realçar foi a introdução do modelo de Estado de Direito, Estado de Direito Democrático. Eu costumo chamar a atenção dos meus alunos que o Estado de Direito, ele passou por várias fases. Primeiro seria o Estado de Direito Liberal, depois o Estado de Direito Social, depois o Estado de Direito Democrático. Aqui no Brasil, o Estado de Direito Liberal, por incrível que pareça, ele veio com a Constituição do Império, em 1824. O Estado de Direito Social veio com a Constituição de 1934, com a previsão dos direitos sociais, dos direitos econômicos, e o Estado de Direito Democrático veio com a Constituição de 1988. E o que significa, o que trouxe de importante o Estado de Direito Democrático, que é o modelo que está mencionado no preâmbulo da Constituição e logo no artigo 1º. Então, eu diria que ele favoreceu duas grandes ideias, a introdução de dois grandes aspectos do direito administrativo. Um é a de ampliar o conceito de legalidade, porque a partir da Constituição de 1988, os princípios, os valores da Constituição passaram a integrar o princípio da legalidade. E eu vou voltar a falar sobre isso, que é um aspecto altamente relevante. E a outra ideia seria a de instituir a administração pública democrática pela ampliação da ideia de participação do cidadão na gestão e no controle da administração pública. Eu vou falar primeiro sobre essa ideia a ideia de democratização da administração pública, que inclui a ideia de participação do cidadão, mas também a ideia de processualização do direito administrativo e a ideia de transparência na administração pública. Tudo isso favorecido por esse modelo de Estado Democrático de Direito. Quando nós falamos em participação do cidadão, a primeira coisa que talvez a gente pense seja nessas manifestações populares, que acontecem com muita frequência. É o cidadão que sai à rua para reclamar contra salário, contra transportes, contra corrupção, para pleitear impeachment ou combater a ideia de impeachment, como aconteceu na época da Dilma Rousseff. Mas isso são manifestações espontâneas que não estão oficializadas. Mas existe a participação política, que está aqui prevista na Constituição, que se exerce por meio do voto, e a participação que interessa mais para nós, para o direito administrativo, é a participação na gestão e no controle da administração pública, além da participação do cidadão na fixação de políticas públicas. A participação na gestão abrange situações em que o particular, agindo como particular, atua dentro da administração pública. Ele participa de órgãos de decisão, de órgãos consultivos, de órgãos de controle. E isso acontece com muita frequência, essa já é uma participação oficializada, que tem previsão em leis, em decretos, e que dá fundamento legal. Então, nós temos, por exemplo, a própria Constituição prevê a gestão democrática da Seguridade Social, a gestão democrática da saúde, a gestão democrática do ensino. São órgãos, são atividades da administração pública em que a participação do cidadão é obrigatória, é prevista em lei. Depois nós temos a participação no controle, que se insere na ideia de controle social, porque é o controle da sociedade voltada para a atuação do poder público. E aí existem vários instrumentos de atuação para o cidadão, ele atua através do direito de defesa, do direito de contraditório, do direito de recorrer, da possibilidade de impugnar as decisões da administração pública, de participar de órgãos de consulta, de audiências públicas, enfim, é o tipo de participação no controle da administração pública. E existe também a participação na fixação de políticas públicas, que ocorre também às vezes com previsão constitucional, como está, por exemplo, previsto no artigo 187, que é a participação do cidadão na execução e na fixação de política agrícola. E também quando o cidadão participa da elaboração do orçamento, nós falamos em orçamento participativo. Então, essa participação hoje é uma realidade. E a Constituição prevê vários instrumentos de participação, além desses exemplos que eu já mencionei, eu caberia mencionar, por exemplo, o direito à informação. O cidadão tem o direito de obter informações para defesa de direitos seus ou de interesse coletivo. O direito de denunciar irregularidades perante o Tribunal de Contas, que está previsto no artigo 74, parágrafo 2º. A gestão democrática, que eu já mencionei, da Seguridade Social, da Saúde e do Ensino. A participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários são discutidos, está previsto no artigo 10. A participação do produtor e trabalhador rural no planejamento e execução da política agrícola, que está previsto no artigo 187. A colaboração da comunidade na proteção do patrimônio cultural. Isso tudo sem falar de inúmeras leis infraconstitucionais que prevêem a participação do cidadão, por exemplo, a lei de telecomunicações, as agências reguladoras, as leis das agências reguladoras em geral, prevêem a realização de audiências públicas, de consultas públicas. A lei de licitações prevê a participação do cidadão com o direito de impugnar, desde o edital da licitação, impugnar irregularidades. A lei de processo administrativo que também prevê a participação. E essa ideia de participação foi reforçada pela introdução do parágrafo 3º no artigo 37 da Constituição, pela emenda constitucional 19, que prevê lei que venha disciplinar a participação do usuário na administração pública direta e indireta. Essa participação foi parcialmente disciplinada pela lei de acesso à informação, que é a lei 12.527. Então, essa previsão de participação do cidadão está dentro dessa ideia de democratização da administração pública e tem fundamento constitucional. A outra ideia que veio também reforçar a democratização da administração pública foi a chamada processualização do direito administrativo, principalmente pela elaboração da Lei Federal de Processo Administrativo, que é a Lei nº 9.784, de 1999, e que foi seguida por leis estaduais e leis municipais, também dispondo sobre o processo administrativo. A Lei Federal de Processo Administrativo não contém propriamente um rito processual, um procedimento a ser seguido necessariamente pela administração, mas ela é muito importante porque ela é uma lei principiológica, ela dá conteúdo aos princípios da administração pública, o artigo 2º dá o elenco de uma série de princípios e depois, no parágrafo único, contém várias normas que dão aplicação aos princípios. E, além disso, a lei contém normas sobre todas as fases do processo, sobre a instauração, a instrução, a decisão, sobre a anulação, revogação, sobre prazos contratuais, elas sem estabeleceram o rito contém normas muito relevantes sobre o processo administrativo e que facilitam a participação do cidadão nos processos administrativos em geral. E depois a ideia de transparência, que é fundamental em termos de democratização da administração pública, que a transparência não está prevista com esse nome na Constituição. Mas é um princípio que está impríncito na Constituição e que exige visibilidade na atuação do poder público. E existem vários subprincípios que estão ligados à ideia de transparência e que permitem falar que a transparência é um princípio impríncito da Constituição. Aí seria o princípio da publicidade, o princípio do direito à informação a regras que garantem o sigilo. Tudo isso está implícito na ideia de transparência. A publicidade é um princípio que consta lá do artigo 37, caput, da Constituição, mas que tem aplicação em vários dispositivos da Constituição, principalmente no artigo 5, são vários incisos. Por exemplo, o artigo o inciso 60 do artigo 5, se a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Esse dispositivo dá fundamento aos processos que correm segredo de justiça, tanto na esfera judicial como na esfera administrativa. O inciso 14, que garante o direito de acesso à informação e resguardar o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional, se protege principalmente o pessoal da mídia. O inciso 33, que garante o direito à informação que está regulado já pela lei de 2527 e que ressalva a possibilidade de sigilo por motivo para proteger a segurança da sociedade e do Estado. O inciso 34, que garante o direito à obtenção de certidão independentemente de pagamento de taxa. Então, o inciso 72, que assegura o direito à informação relativa à pessoa e que é garantido pelo habeas data. Vocês veem quantas normas existem na Constituição dando fundamento à ideia de publicidade e que é exigida em várias leis infraconstitucionais. Basta citar a lei de licitações que tem todas aquelas normas exigindo publicidade, estabelecendo preço, quer dizer, porque a administração pública tem que ter uma atuação aberta ao público, ela tem que atuar de forma visível. Depois, uma outra ideia que é fundamental para a transparência é o princípio da motivação. A motivação também não é prevista expressamente na Constituição, a não ser para o Poder Judiciário e para o Ministério Público. Existem normas expressas no artigo 93, inciso 10, para os juízes e no artigo 129, parágrafo 4, para os membros do Ministério Público. Mas não é prevista expressamente para a administração pública. Mas ela é considerada um princípio implícito que decorre da ideia de publicidade e da exigência de controle. Porque sem a motivação fica difícil o controle, tanto o controle pelo cidadão como o controle pelos órgãos de controle. Eu vi decisões judiciais antigas dizendo que um ato administrativo que não seja desacompanhado de motivação, ele não é passivo de controle, porque o juiz não tem como conhecer, avaliar a legalidade dos fundamentos apresentados pela administração. Então, normalmente, ou tradicionalmente, nós dizemos que a motivação exige a indicação dos fatos, aos pressupostos de fato e do direito. Qual a norma legal que serve de fundamento à decisão? Então, é pressuposto de fato e pressuposto de direito. Mas agora, com a Líndipe, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com as alterações que foram incluídas pela Lei 13.655, que é de 2018, a motivação acabou ficando mais rigorosa, porque hoje se exige que a administração pública, quando vai tomar uma decisão, quando ela vai anular, recolgar um ato, ou pecar uma sanção, ela tem que indicar as consequências práticas e jurídicas administrativas da decisão. Isso aqui foi criticado por alguns autores que acharam que isso estava criando o princípio do consequencialismo. Eu, especialmente, sou muito favorável a essa norma, porque eu acho que é uma maneira de obrigar a administração pública a refletir melhor, porque ela tem que pensar nas consequências. eu sempre cito o exemplo de um contrato administrativo que vai ser anulado, que as consequências que podem resultar da revogação de um contrato, vai ter que fazer uma outra licitação, pode levar a um contrato mais oneroso, então, é preciso que a administração pública, quando vai decidir, indique também essas consequências práticas administrativas e jurídicas do hábito. Então, a motivação hoje exige os pressupostos de fato, os pressupostos de direito e a indicação das consequências da decisão que está sendo tomada. eu queria falar também agora, porque eu falei que a ideia de Estado Democrático de Direito veio com duas ideias embutidas, de um lado essa ideia de democratização da administração pública pela maior participação do cidadão, mas, de outro lado, a ampliação do princípio da legalidade, e isso aconteceu com a chamada constitucionalização do direito administrativo, principalmente a constitucionalização dos princípios da administração pública. Se vocês forem pensar nos princípios, comecem pensando nos princípios do artigo 37, legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência, publicidade. Eram princípios que já eram mencionados pela doutrina, já eram aplicados pela jurisprudência. Só que, com a Constituição de 88, eles passaram para o nível constitucional, então, eles ganharam a força de normas constitucionais. E isto permitiu uma ampliação do princípio da legalidade, porque, tradicionalmente, a gente diz que a legalidade significa a submissão da administração pública, a lei, a lei como ato do poder legislativo. Com essa constitucionalização do direito administrativo e dos princípios, os princípios, os valores, os fins sociais que estão previstos, ainda que de forma implícita na Constituição, hoje eles integram a ideia de legalidade no sentido amplo. Então, hoje até costuma-se dizer que existe legalidade no sentido restrito, que é para aquelas hipóteses em que a Constituição exige lei, por exemplo, lei para criação de cargos, para aumento de vencimentos, para criação de tributos, então aí é lei no sentido estrito. Mas existe a legalidade no sentido amplo que abrange os princípios e os valores que estão previstos de forma expressa ou implícita na Constituição. E esse é um dos sentidos da constitucionalização, quer dizer, levar para a Constituição matérias que antes eram previstas na legislação infraconstitucional. Daí a gente fala em constitucionalização do direito administrativo. E em todas as Constituições, eu já mencionei, sempre houve alguma matéria de fundamento para o direito administrativo. mas a Constituição de 88 e as inventas que vieram depois serviram para tornar imensa essa constitucionalização, permitindo realmente falar em hiperconstitucionalização. Eu vou citar algumas coisas que passaram para a Constituição e que antes eram da legislação ordinária. Por exemplo, os princípios eu já mencionei. Eles já eram previstos na legislação ordinária e hoje estão na Constituição. foram ampliadas as normas sobre servidores públicos que hoje abranjam vencimentos, aposentadoria, pensão. Foi criado o regime de previdência social contributivo próprio do servidor que veio com a emenda, não veio na redação original, veio primeiro com a emenda no ano 20, depois, que ainda não era obrigatório para estados e municípios, e depois a emenda 41 tornou obrigatória para todos. Foram aumentadas as hipóteses de desapropriação sancionatória, inclusive chegando à previsão daquela desapropriação sem indenização no artigo 243. Houve extensão da responsabilidade civil do Estado para as pessoas jurídicas privadas prestatórias de serviço público, o que não era previsto na redação na função anterior. Foram previstos órgãos reguladores da exploração do petróleo e de telecomunicações, no artigo 21, incisos 11 e 177, parágrafo 2. Foi prevista a modalidade de contrato que se convencionou chamada de contrato de gestão, mas que a lei ordinária veio tratar como contrato de desempenho. Isso foi introduzido pelo artigo 37, parágrafo 8º da Constituição pela Emenda Constitucional número 19. Foi incluída a norma sobre gestão associada dos serviços públicos, gestão associada a essa a ser efetuada por meio de consórcios públicos e de convênios administrativos. Isso está no artigo 241 e foi disciplinado pela lei dos consórcios públicos. Foram introduzidas normas sobre a proteção do patrimônio cultural no artigo 216, dando fundamento constitucional ao tombamento. Foram incluídas inúmeras normas de proteção aos interesses difusos e coletivos, como as ações coletivas, mandato de segurança coletiva, etc. Então, tudo isso permite a gente falar em constitucionalização nesse primeiro sentido, que é elevar para a constituição matérias que antes eram tratadas na legislação ordinária. Agora, existe um segundo sentido para a constitucionalização, que é quase que o contrário. Essas matérias foram levadas para a constituição, mas tudo isso que foi posto na constituição produz reflexo sobre a interpretação de normas infraconstitucionais. Quem tratou muito desse assunto foi o professor Virgílio Afonso da Silva e também o ministro Barroso, o Virgílio chama essa constitucionalização de constitucionalização transformação, que teve, que entrou no Brasil por influência da lei fundamental de bom, começou lá e chegou aqui. E ele se refere a essa constitucionalização como efeito expansivo das normas constitucionais cujo conteúdo material e axiológico se irradia com força normativa por todo o sistema jurídico. Então, a matéria vai para a constituição, ou seja, os princípios foram para a constituição, mas hoje esses princípios integram o princípio da legalidade. Então, quando nós falamos hoje legalidade, nós temos que considerarem incluídos todos os princípios, aqueles que estão expressos e aqueles impríncitos, que hoje são muitos, o princípio da segurança jurídica, o princípio da motivação, o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, que são considerados impríncitos na constituição. Então, costuma-se dizer que essa constitucionalização é um movimento de mão dupla, porque ele leva matérias para a constituição, mas essas matérias que foram levadas para a constituição servem de fundamento à interpretação e à elaboração de leis infraconstitucionais. Essa ampliação do princípio da legalidade veio por influência da lei fundamental de bom, só que chegou aqui no Brasil bem atrasado, porque a lei fundamental de bom é de 1949 e ela chegou aqui no Brasil na Constituição de 1988. O que dizia essa lei, essa Constituição, essa lei fundamental de bom? No artigo 20, parágrafo 3º, ela diz o seguinte, o poder legislativo está vinculado à ordem constitucional. Os poderes executivos e judicial obedecem à lei e ao direito. Por que que fala lei e direito? Parece um pleonasmo. Na realidade, ele está falando lei como ato do legislativo e direito para abranger os princípios, os valores, os fins, aquilo que está implícito na Constituição. Essa norma foi repetida na Constituição espanhola de 1978 e na Constituição portuguesa não foi repetida nos mesmos termos, mas foi adotado o mesmo sistema. E a nossa Constituição de 88 não tem uma norma semelhante, mas com certeza adotou a mesma ideia de submissão da administração pública à lei e ao direito. Porque vocês vejam já a partir do preâmbulo a quantidade de valores que são mencionados, depois dos artigos primeiro ou quarto da Constituição não existem comandos, só existem princípios e depois uma série de princípios na Constituição, além do artigo 37 outros que estão esparsos, como por exemplo o princípio da economicidade, da legitimidade, que está no artigo do Tribunal de Contas. E isso é importante porque esses princípios, essa legalidade no sentido amplo, ela é obrigatória para os três poderes do Estado. Se o Legislativo fizer uma lei contra a lei no princípio constitucional, essa lei pode ser considerada imponstitucional. A administração pública tem que atuar de acordo com os princípios, com a observância dos princípios constitucionais, sob pena também da atuação ser considerada ilícita. E o Supremo Tribunal Federal pode examinar os atos, as leis e os atos administrativos, levando em conta a aplicação desses, dos princípios. Então, vale dizer que o princípio da legalidade sofreu uma ampliação muito grande e isso trouxe uma outra consequência, que se a legalidade ampliou, a discricionariedade da administração pública reduziu. Porque quando nós falamos em discricionariedade, nós estamos falando numa liberdade de decisão da administração pública nos limites da lei. Só que agora não é só nos limites da lei, é nos limites dessa legalidade considerada em sentido A. E o próprio conceito de mérito do ato administrativo sofreu uma redução. Alguns chegam a dizer que não existe mais o mérito, o que eu acho que é um exagero. É lógico que existe o mérito do ato administrativo. A gente vê ainda decisões até do Supremo Tribunal Federal falando em discricionariedade, falando em mérito. Mas o que acontece, o que eu acho, é que houve uma mudança na forma de interpretar determinados princípios, determinados conceitos indeterminados. Se vejam, por exemplo, nós falamos em interesse público, utilidade pública, urgência, eficiência. Então, quando o judiciário antigamente encontrava um termo desse na lei, ele falava isso é matéria de mérito, eu não posso apreciar, é matéria de discricionalidade administrativa. Hoje, o juiz tem que primeiro interpretar a norma, interpretar aquele conceito indeterminado, aquele princípio, para depois dizer se aquilo é mérito ou não. Se ele fazer a interpretação, chegar à conclusão de que apenas uma solução é válida, ele vai dizer isso não é matéria de mérito, não é discricionalidade. Mas se ele chegar à conclusão que existem duas ou mais soluções possíveis, então, ele vai dizer que é matéria de mérito. Então, aqui tem a aplicação um velho princípio que diz assim que a discricionariedade começa quando termina o trabalho de interpretação. Tem que primeiro, o juiz tem que primeiro interpretar para depois dizer se é discricionário ou não. E aí, dentro dessa ideia de constitucionalização, existe um outro dado relevante que é a ideia de centralidade da pessoa humana, que eu costumo chamar de humanização do direito administrativo, que também veio por influência da lei fundamental de bom com a introdução do princípio da dignidade da pessoa humana. Na lei fundamental de bom, eles têm lá um dispositivo onde eles dão o elenco dos direitos fundamentais logo no artigo primeiro. tem um primeiro item que diz o seguinte, a dignidade do homem é intangível, respeitá-la é a obrigação de todo poder público. Depois tem um segundo item, o povo alemão reconhece, portanto, os direitos invioláveis e inalienáveis do homem como fundamento de qualquer comunidade humana da paz e da justiça do mundo. E o terceiro que eu quero chamar a atenção porque eu acho que foi o que mais influenciou aqui a nossa jurisprudência e diz o seguinte, os direitos fundamentais a seguir discriminados constituem direitos diretamente aplicáveis para os poderes legislativo, executivo e judiciário. O que eles quiseram dizer? Eles dão o elenco dos direitos fundamentais e dizem que a dignidade, os direitos fundamentais, eles são diretamente aplicáveis pelos três poderes do Estado. Está querendo dizer que não precisa de lei. E isso, se vocês lerem as decisões judiciais sobre judicialização das políticas públicas, vocês vão sentir a influência desse entendimento, desse dispositivo da lei fundamental de boa que foi amplamente aplicada pelo Tribunal Constitucional alemão. A nossa Constituição de 88, logo no artigo primeiro, inclui a dignidade da pessoa humana entre os fundamentos da República Federativa do Brasil. E também incluiu nos primeiros títulos normas consagradoras de princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito e dos Direitos e Garantias Fundamentais. Então, na realidade, essa inclusão do princípio da dignidade da pessoa humana veio valorizar os direitos fundamentais, inclusive nos direitos sociais também, que estão lá no capítulo dos direitos sociais. E isso levou, é que levou alguns autores a falarem em centralidade da pessoa humana. E isso teve algumas consequências práticas. Por exemplo, houve uma rejeição por parte da doutrina as prerrogativas da administração pública, aqueles atributos dos atos administrativos, presunção de veracidade, imperatividade, autoexectoriedade, as cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos. Houve muita doutrina contrária a essas prerrogativas, embora na prática ainda não tenha lido muita aceitação dessa nova tendência. mas também houve como consequência a rejeição por parte da doutrina ao princípio da supremacia do interesse público. Acredito que muitos de vocês acompanharam, houve muita discussão, muito trabalho escrito, eu mesmo escrevi, eu defendendo a existência do princípio, eu dizendo que ele nem é princípio. E a terceira consequência dessa centralidade foi a judicialização das políticas públicas, especialmente com relação aos direitos sociais. Vocês veem que vocês devem acompanhar, vocês que advogam, são juízes, promotores, vocês acompanham a grande quantidade de ações judiciais que têm sido propostas na área da saúde, na área do ensino, a saúde, pleiteando remédios, pleiteando tratamento, às vezes até tratamento no exterior, matrícula em escola, em creche, etc. E existe uma tendência do judiciário em dar procedência a esses pedidos. Se vocês lerem sentenças, algumas sentenças que são muito bem fundamentadas, vocês vão ver que o principal argumento é esse da dignidade da pessoa humana, e eles alegam que quando o juiz está dando, segurando o exercício de um desses direitos, ele não está inovando, ele não está criando nada novo, ele está aplicando uma norma constitucional. Eu diria que com essa ideia de centralidade da pessoa humana, mudou até a forma de se encarar aquelas normas que estão no capítulo das direitos sociais, que antigamente elas eram consideradas normas programáticas, que só seriam aplicadas se saísse lei ou ato da administração pública. Hoje, se entende que todas essas normas têm um mínimo de efeito que permite a aplicação direta tanto pela administração como pelo poder judiciário. Então, daí falar-se em centralidade da pessoa humana, houve até quem quisesse substituir aquele princípio da supremacia do interesse público pelo princípio da supremacia dos direitos fundamentais. O autor de renome que defendeu, acho que ainda defende essa ideia, é o professor Marçal Justenfi. Então, vocês veem como isso tudo teve influência inclusive na jurisprudência. E chegou a tal ponto essa judicialização das políticas públicas que agora tanto o STJ como o Supremo Tribunal Federal tentam estabelecer alguns parâmetros para conter um pouquinho essas decisões judiciais que às vezes avançam um pouco na área de competência da administração pública. Outro dispositivo aqui, já um outro aspecto que eu queria realçar foi a introdução do princípio da moralidade na Constituição, entre os princípios de observância obrigatória. Você sabe que esse princípio da moralidade já era mencionado pela doutrina, existem até livros sobre a moralidade administrativa, tem um livro do professor do Paraná, professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, específico sobre o controle da moralidade. O Eli Lopes Meirelles mencionava, os autores, os livros de direitos administrativos mencionavam já esse princípio, mas ele ganhou força constitucional porque ele foi posto no artigo 37 ao lado do princípio da legalidade. Alguns acham que não é possível invalidar um ato ou uma lei só com base no princípio da moralidade. Mas eu acho que se nós adotarmos esse entendimento, o princípio se torna letra morta. De qualquer forma, ele teve consequências no âmbito da legislação infraconstitucional e também na própria Constituição porque a ação popular, o dispositivo que trata da ação popular, que é o artigo 5º inciso 73, ele criou mais um fundamento para a propositura da ação popular, que é a lesão à moralidade administrativa. Então, você pode entrar com a ação popular mesmo que não haja um fundamento, uma afronta direta a uma lei, mas se houver uma afronta à moralidade, cabe a ação popular. E ainda esse princípio serviu de base à elaboração de outras leis, como a lei de improbidade administrativa, a lei da ficha limpa, a lei anticorrupção. Um outro aspecto ainda é a aproximação que a Constituição de 88 fez, principalmente pelas emendas que vieram posteriormente, entre o regime estatutário do servidor e o regime dos trabalhadores do setor privado. Nem tudo que eles fizeram foi mantido, mas há um dispositivo que mostra bem a intenção do legislador constituinte de fazer essa aproximação, que é o artigo 114, no inciso primeiro, o artigo 114 cuida das competências da justiça do trabalho. E nesse inciso primeiro, ele deu competência à justiça do trabalho para conhecer os litígios entre servidor público e o poder público, entre a administração pública. Eles queriam realmente que isso deixasse de ser da competência da justiça comum. Mas aí foi proposto o Madin e o Supremo Tribunal Federal entendeu, deu uma interpretação conforme a Constituição para decidir que a competência da justiça do trabalho só se aplica com relação aos servidores contratados pela CLT, os servidores estatutários continuam da justiça federal ou da justiça comum. Então, esse artigo valeu a intenção, mas não foi inteiramente concretizado. Mas tem outro dispositivo, o artigo 39, parágrafo 3º, manda aplicar ao servidor ocupante de cargo público, portanto, ao servidor estatutário, vários incisos do artigo 7º. O artigo 7º é o que trata dos direitos do trabalhador do setor privado. Então, manda estender, são vários incisos, décimo terceiro salário, auxílio maternidade, férias, o terço de férias, etc. Então, aí houve realmente uma aproximação. O artigo 37, nos incisos 6 e 7, permitiu para os servidores públicos, inclusive os estatutários, o direito de greve e o direito de associação sindical, que antes eram vedados, eram vedados pelas condições anteriores. E ainda houve uma aproximação com a criação do regime previdenciário de natureza contributiva, porque o servidor público, antes da condição de 88, ele não contribuía para fins de aposentadoria, ele contribuía para fins de pagamento de pensão. No estado de São Paulo, o IPESP, Instituto de Previdência de São Paulo, os servidores contribuíam para pensão, mas a aposentadoria era considerada um encargo do estado, ao contrário do que sempre aconteceu com o trabalhador do setor privado. Com as emendas que vieram à Constituição de 88, foi criado esse regime previdenciário de natureza contributiva para o servidor estatutário, inclusive para aqueles aposentados e pensionistas dependentes do servidor estatutário. Uma outra norma que eu queria chamar a atenção foi a atribuição ao estado da condição de agente normativo e regulador da atividade econômica. Eu diria que dois dispositivos lá do capítulo da ordem econômica são importantes e têm inúmeras consequências no âmbito do direito administrativo. é o artigo 173 e o 174. O artigo 173 é aquele que diz que, resolvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou ao relevante interesse coletivo conforme definidos em lei. esse dispositivo adotou o princípio da subsidiariedade que já vem da Constituição de 67 que também estabelecia que a atuação direta do Estado na ordem econômica era só daquelas áreas em que essa atuação fosse necessária, que o particular não conseguisse fazer sozinho. E, na vigência da Constituição anterior, o Eli Lopes Meirelles escreveu um artigo chamado Empresas Estatais Impulsionais, porque o dispositivo nunca foi respeitado. Inúmeras empresas estatais foram criadas contrariando a norma constitucional e que continuou na vigência da atual Constituição. O que o dispositivo quer é que a atuação direta do Estado seja apenas nessas duas hipóteses, motivo de segurança nacional, o interesse coletivo relevante e definido em lei. E isso se completa com a norma do artigo 174, que realçou o papel do Estado de agente normativo e regulador da atividade econômica. E qual foi o objetivo do legislador constituinte? Ele quer diminuir a intervenção direta do Estado na atividade econômica, a atuação direta e ampliar a intervenção indireta que se dá pela atividade de regulação. Então, o Estado, a não ser naqueles casos mencionados no artigo 173, não deve exercer atividade econômica própria da iniciativa privada. Ele deve apenas regular a atividade econômica exercida pelo particular. E esses dispositivos tiveram várias consequências práticas, como foi a criação dos órgãos reguladores, é cheio de agência reguladora hoje no Brasil e são órgãos reguladores até que alguns que não têm o nome de agência, mas também são reguladores. Mas quais foram as consequências desse dispositivo? Uma é a ideia de diminuição do tamanho do Estado pela privatização, quer dizer, privatização de empresas estatais, que já surgiu até a lei da desestatização, já várias empresas estatais foram privatizadas, mas fala-se em privatização no sentido amplo que abrange a desregulação, que é a intervenção indireta através da regulação, diminuir a regulação pelo Estado, a quebra de monopólios, a venda de ações de empresas estatais para o setor privado, a concessão de serviços públicos dada a empresas privadas, a terceirização, tudo isso são coisas que nós estamos vivendo e que tem fundamento constitucional, principalmente nesses dois dispositivos que eu mencionei. Outra consequência foi a multiplicação dos interesses a serem protegidos. Não é só o interesse público que o Estado tem que defender, mas é o interesse dos vários setores da sociedade, por isso que o preâmbulo da Constituição fala em sociedade pluralista, são vários interesses representativos das várias classes, das várias esferas da sociedade. E uma terceira consequência foi o crescimento da atividade de fomento à iniciativa privada de interesse público, e isso favoreceu as parcerias entre os setores público e privado. Quer dizer, ao invés do Estado assumir todas as atividades como serviço público e mesmo as atividades econômicas, ele deve fomentar a iniciativa privada que seja de interesse público, favorecendo, auxiliando, dando benefícios, fazendo parcerias com entidades privadas, inclusive entidades do terceiro setor. Uma outra norma constitucional que eu queria fazer referência, embora brevemente, é a previsão da licitação na Constituição de 88. As Constituições anteriores não faziam referência à Constituição. A Constituição atual faz referência no artigo 37, inciso 21, tornando obrigatória a licitação para as obras, serviços, compras e alienações. No artigo 175, exigindo licitação para concessão e permissão ao serviço público. E no artigo 22, inciso 27, dando competência à União para estabelecer normas gerais sobre licitação e contrato para todos os entes federativos. Quer dizer, esse dispositivo veio por fim a uma controvérsia que exigia na vigência das Constituições anteriores sobre quem era competente para estabelecer normas de licitação. Houve muita controvérsia, acabou prevalecendo o entendimento de que licitação é matéria de direito financeiro e se é matéria de direito financeiro, a Constituição anterior dizia que é matéria da União para estabelecer normas gerais. Então, esse dispositivo agora, competência da União para estabelecer normas gerais. Eu queria apenas mencionar mais duas coisas. Uma é a previsão da função social da propriedade urbana. Na vigência das Constituições anteriores, era prevista apenas a função social da propriedade rural, servia de fundamento ao Instituto da Reforma Agrária e, com a Constituição de 88, houve essa extensão da função social da propriedade para a área urbana e isso serviu de fundamento à promulgação do Estatuto da Cidade pela Lei 10.257 de 2001. E uma última inovação, uma última observação é com relação à proteção dos interesses coletivos. Houve realmente na Constituição de 88 uma preocupação em dar maior proteção aos interesses coletivos? Vocês vejam que o artigo 5º não fala mais em direitos individuais, em direitos fundamentais individuais e coletivos, porque ele quer a proteção realmente e, com isso, surgiram várias ações de proteção do interesse coletivo, mandato de segurança coletivo, as ações coletivas, a ação civil pública, a ideia de proteção do meio ambiente, defesa do consumidor, enfim, esses foram os principais dispositivos, os principais temas da Constituição de 88 que serviram de fundamento ao direito constitucional e que estão em vigor, serviram de base à elaboração de várias leis e são matérias com as quais o nosso direito administrativo lidamos no dia a dia. Então, era isso que eu tinha a dizer, agradeço mais uma vez essa oportunidade que eu participava, agradeço a participação e a colaboração da professora Irene e me coloco à disposição para, se houver alguma pergunta, eu poder responder se eu souber. Professora, muita interação no chat, nós tivemos a participação de cerca de 610 pessoas aqui no chat do evento, né, e de vários estados, né, então, de Santa Catarina, tanto da capital quanto outras cidades, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Amapá, Paraíba, só de Minas Gerais, olha, tivemos participação de Diamantina, de Frutal, inclusive, um orientando meu, o Danilo Villala, que agora é terceira geração de Direito Administrativo, dá aula lá, concursado na Universidade Estadual de Minas Gerais de Direito Administrativo, tivemos participação de juiz de fora, o Jaime também falou que foi aluno da professora Maria Silvia no Largo São Francisco, a Regina Sinibaldi, Mariana Pedroso, a Alfredo Lovia, que falando que é fanzaço da professora, todo mundo, né, que é, eu só quero, olha, disputo há anos essa presidência do fã-clube, mas é difícil, viu, é bem disputado. Essa presidência era do meu marido, eu disse aquele que era o presidente. Então, o João Antunes disputou essa presidência, todos orientamos aí mais de 20 de doutorado da professora Maria Silva, mas estamos de braços abertos aqui para curtir a professora e ter essa oportunidade tão rica. Então, algumas perguntas aqui que eu vou passar à professora, para a gente comentar um pouquinho, tem uma pergunta do Cláudio Dias, que ela comentou brevemente, mas como a professora, eu estava até separando aqui, organizou há tempos, olha, uma obra sobre a supremacia do interesse público, outros temas relevantes do direito administrativo, essa pergunta é do Cláudio, que ele gostaria de ouvir, o que a professora tem para falar sobre o princípio da supremacia do interesse público em relação ao particular, que a gente teve até um momento de tentativa de desconstrução dessa supremacia, eu acho que depois da COVID, talvez ficou muito claro o quanto o interesse público à saúde é relevante. Aí, mas algumas perguntas aqui, eu anotei uma que é muito técnica aqui, posso até tentar comentar aqui também, do Ed Santana, lá do interior da Bahia. Então, o Ed fez várias perguntas, mas basicamente uma pergunta bem técnica, se a prefeita municipal condenada por improbidade em 2021, em primeiro grau, pode continuar no cargo? Isso, viu, professora, diz respeito até essa interpretação que o Supremo dá em relação à retroatividade ou não da improbidade na sanção, à medida em que a reforma da improbidade trouxe a execução só após o trânsito em julgado, só comentando aqui que em 2022 o Supremo entendeu que somente em caso de ato culposo, isso aí a gente nos cursos até vão ter várias aulas sobre improbidade, análises dos julgamentos controvertidos do Supremo Tribunal Federal em relação a esses aspectos técnicos, mas eu tenho também uma pergunta, professora, minha, que eu fiquei curiosa, à medida em que a senhora sempre foi o nosso referencial teórico, não só para disciplinas no geral do direito administrativo, mas principalmente para um assunto que é muito caro ao direito administrativo, foi bastante comentado na aula, que é a restrição à discricionariedade administrativa, e observando esses já quase 35 anos que nós temos da Constituição de 88, a gente vê um movimento pendular, no sentido de, no início da Constituição, os primeiros 20 anos, aquela celebração geral da restrição à discricionariedade, vendo a omissão dos poderes em uma celebração do papel do poder judiciário, mas mais recentemente, há alguns anos, a gente tem alguns referenciais, como, por exemplo, a própria tese do Elival, no sentido de criticar excessos da judicialização que decorrem, resvalam para ativismo judicial, e com a Lindbe, a gente tem um outro movimento no sentido de perceber a necessidade também de haver um self-restraint, uma autocontenção por parte do controle, respeitando aquilo que a senhora sempre defendeu, que existe a discricionariedade, sim, claro que ela é restringida pela moldura do ordenamento, mas a senhora percebe que há um olhar diferenciado daquele momento, aqueles momentos iniciais em relação ao momento atual, quando se fala em, enfim, judicialização, ativismo, restrição à discricionariedade, então ficam aqui essas diversas perguntas que a gente está ansioso, estamos todos ansiosos para ouvi-la. Olha, esse princípio da supremacia do interesse público realmente ele foi muito controvertido, ele é um dos princípios básicos do direito administrativo mais tradicional, mas ele foi combatido eu acho que principalmente pelo, inicialmente, quem lançou a dúvida maior foi o professor Humberto Ávila, que ele, no livro dele, ele acha que a supremacia do interesse público não é um princípio, e uma das razões que, de rejeição a esse princípio, é dizer que quando você fala em supremacia do interesse público, você já está afirmando que o interesse público sempre prevalece sobre o particular, mas na realidade o que eu entendo e acho que foi a linha do professor Celso Antônio também, acho que foi também a sua linha e os meus alunos que participaram desse livro aí da supremacia do interesse público, seguiu todos a minha linha, né, eles, eu acho assim, que ele é um princípio mal compreendido, porque quando você fala em supremacia do interesse público, você não está dizendo que o interesse público em toda e qualquer situação prevalece sobre o particular, porque senão haveria realmente um prejuízo para os direitos individuais, quer dizer, todas as vezes você acha que tem um direito, mas o interesse público vai prevalecer? Então, não é essa a ideia, a ideia é que o interesse público só prevalece sobre o particular quando haja um fundamento jurídico, e um exemplo típico aí da função social da propriedade. A própria Constituição previu a função social da propriedade num inciso, assim, grudado ao princípio do direito de propriedade. Ao mesmo tempo que garante o direito de propriedade, prevê a função social da propriedade e prevê a desapropriação. Então, a Constituição está dando um fundamento constitucional para que aquele direito individual ceda diante do princípio do interesse público. Mas é evidente que a administração pública não é inteiramente livre para dizer em qualquer situação esse interesse público não vai prevalecer sobre o particular. Tem que haver realmente um fundamento. E você deu o exemplo aí do COVID, realmente aquela lei que saiu dando as medidas emergenciais, ela logo, acho que no primeiro artigo, ela já falava que as medidas eram de interesse da coletividade. E realmente eram de interesse, porque existem determinadas situações em que o interesse maior é o do coletivo, é o do povo. Eu até fiquei triste hoje em saber que ainda tem gente morrendo de COVID. Hoje noticiaram o falecimento de um historiador que morreu de COVID. Morreu de COVID. O Zé Murilo, né? Foi. Eu fiquei chocada também. E mudou de COVID. Então, realmente, aquelas medidas todas que muita gente achava ruim, elas eram necessárias para proteger o interesse público. E tinha um fundamento, tinha um fundamento. Saiu a lei prevendo isso, né? Então, eu acho isso. Quando eu digo que é um princípio mal entendido, ele é mal aplicado e mal entendido se você achar que em qualquer circunstância prevalece o interesse público. que não é essa ideia. Tem que ter um fundamento jurídico para que o interesse público prevaleça sobre o particular. Agora, essa pergunta do Edson, lá da Bahia, se a prefeita é condenada já há alguns anos atrás, ela pode continuar no cargo, né? Aí, a Irene praticamente já respondeu, mas o Supremo entendeu que aquelas situações, aquelas sentenças que já transitaram e julgado não podem ser atingidas pela lei nova. Eu faço uma crítica, aliás, eu falo várias críticas a essas alterações que vieram com a lei de improbidade, e uma das críticas que eu faço é justamente essa, né? Porque eu observo que, eu ressalto que tanto a lei penal como a lei de processo de iniciativa as estatus servidores prevêem um pedido de revisão das punições. Tem fundamento constitucional até para a área penal. Então, eu acho assim que se já houve uma condenação por um fato que deixou de ser um ato de improbidade, deveria haver um meio de... Porque não é justo que a pessoa foi condenada por um ato que hoje não levaria mais a punição e a pessoa continua sofrendo as consequências, né? Mas, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, eu acho que eles, se eu entendi bem as várias posições deles lá, se já houve transo e julgado a lei não retroage. Não é isso, Irene? Exato. Só nessa hipótese culposa, né? Que aí, realmente, essa modificação, mas de resto... Mas se o processo ainda está em andamento, a lei pode retroagir se for um ato culposo, né? É, porque agora são só atos dolosos, mas de resto, realmente, foi uma decisão bastante polêmica, né? Acho que o direito administrativo tem que avançar em termos de respeito ao direito sancionatório, né? Com base que... Eu não sei, eu não conheço o caso concreto aí dessa prefeita, por que ela foi condenada, mas pelo entendimento do Supremo, eu acho que ela não pode continuar no cargo. Se ela foi condenada e a sentença transitou e julgada, eu acho que ela não pode continuar no cargo pelo entendimento do Supremo, mas precisaria conhecer melhor o caso concreto, né? Agora, com relação à restrição à discricionariedade administrativa, essa questão da Irene, realmente, é uma questão que muda um pouquinho, ela vai e volta, né? A minha tese para titular foi sobre a discricionariedade administrativa na Constituição de 88. E naquela época, sem falar em constitucionalização, eu já defendi que os princípios constitucionais, porque a tese foi escrita já na vigência da Constituição de 88, então nós já tínhamos os princípios constitucionais. Então, eu já defendi que os princípios limitavam a discricionariedade administrativa, inclusive, não estou fazendo propaganda, não estou fazendo, mas estou fazendo, a tese, porque eu falei primeiro do conceito, trapei da discricionariedade geral, depois eu tive alguns capítulos sobre princípios específicos, inclusive sobre princípios do interesse público, um sobre o princípio da moralidade, outro sobre o princípio da razoabilidade, para mostrar exatamente isso, que a discricionariedade pode ser limitada não só pela lei, mas também pela aplicação dos princípios. Você pode, por exemplo, perante a lei, você pode ter duas ou três soluções que seriam válidas perante a lei por cenário em sentido estrito, mas que, de repente, pela aplicação, por exemplo, da moralidade ou da razoabilidade, uma ou duas soluções vão desaparecer. Uma das soluções é irrazoável ou é imoral, então aquilo que seria discricionado deixa de ser pela aplicação dos princípios. E agora, com relação a essa história do ativismo judicial, eu até esqueci de falar, porque eu acho que a aplicação dos princípios, embora hoje ela está aí na ordem do dia, mas há muito já uma parte da doutrina que se insurge contra os princípios. Um é o Carlos Alisson Stelm, que ele é contra a aplicação de princípios, e o próprio ministro Eros Grau, que também acha que se deveria voltar à legalidade estrita. Porque a aplicação de princípios, ela realmente, ela cria uma maior insegurança jurídica, porque os princípios, eles são conceitos indeterminados. Então, eles podem receber diferentes interpretações. O judiciário pode interpretar de uma maneira num determinado caso, de outra maneira num outro caso, e, além disso, a aplicação dos princípios está favorecendo isso que se chama de ativismo judicial, que levanta o judiciário quase que a legislar, principalmente o Supremo Tribunal Federal. existe realmente esse problema. Então, mas o que você colocou uma questão também sobre a Líndipe? Eu tinha só perguntado em relação a essa questão, como que se enxerga atualmente. Até o Tomelinho tem uma tese que se chama jurislador, que é o judiciário julgando. E aí, aqueles críticos em relação aos princípios, justamente que, às vezes, alguns ministros aplicam os princípios desconsiderando as regras existentes no ordenamento jurídico. Então, um equilíbrio em relação às regras. E é uma discussão. Pode, por exemplo, tem uma norma constitucional, tem um princípio, você pode cumprir a norma constitucional para cumprir o princípio. É um problema, de acordo com o entendimento do Canutílio, quando são normas em conflito, você não pode ignorar nenhuma delas, você tem que procurar uma maneira de conciliar as duas normas, para que nenhuma delas fique completamente sem aplicação. Exato, professora. Então, para a gente finalizar aqui, que eu sei que o tempo da senhora é precioso também, e aproveitar também dessa nossa oportunidade agradecendo a participação de todos, professora, como que a senhora enxerga o direito administrativo daqui para frente, já que a gente já viu esse histórico da Constituição, os avanços todos, os temas principais, ainda assim a vigência da supremacia, mas não enquanto um critério de sopesamento singelo, mas enquanto princípio mesmo, ainda que o interesse público seja mais genérico, porque nós temos diante da nossa frente algumas alterações, para além daquelas que já foram feitas, nova lei de licitações, reforma da improbidade, LINDB, são bastante recentes, mas temos aí, por exemplo, a possibilidade de uma alteração da lei de processo administrativo, por um projeto que eu tenho críticas em relação à abrangência, que quer juntar processo administrativo em tudo, nessa mesma senda, de juntar tudo do processo tributário, querem criar um código nacional, como já foi debatido do momento em que a senhora participou da elaboração da 9784, que cada ente teria sua atribuição própria. Temos também possibilidade de alteração dos concursos públicos, também que é um tema importante, prevendo critérios mais específicos e parâmetros a reger os concursos públicos, e a reforma administrativa surgiu pela PEC 32, acho que não seria o caso dessa alteração por PEC, mas sim por lei complementar, se é para prever só o procedimento de avaliação periódico de desempenho, a gente não sabe qual que vai ser o teor da reforma daqui para frente, temos aí o Arthur Lira falando que tem já pronto um projeto de leis, vários projetos de leis complementares para tramitar como reforma, mas ainda não veio à toa, o exato teor, aquilo que foi tramitado anteriormente não foi do agrado da maior parcela da comunidade dos administrativistas, não precisa comentar todos esses temas, mas assim, como a senhora enxerga esses próximos temas? Nesse livro que eu mencionei os 30 anos da Constituição, sobre o impacto da Constituição de 88 sobre direito administrativo, depois de apontar os vários empates, tem uma parte em que eu cuido assim, não me lembro o título, mas assim, como isso vem sendo aplicado, porque muita coisa é prevista, mas na realidade e na prática acaba não tendo muita aplicação, mas eu acho que eu sou inteiramente contra a mudança da lei de processo administrativo, quando eu fui posta como membro do grupo que elaborou a lei, o presidente era o professor Caio Tasco, aliás, eu vou participar no congresso no Rio de Janeiro em homenagem a ele, eu fiquei contente, eu tinha grande admiração por ele e eu não queria participar porque eu era contra a elaboração da lei, porque eu tinha medo que fizessem em uma lei burocratizando demais a administração pública, criando normas muito rígidas, procedimentos rígidos, eu sempre fui contra isso, e eu só fiquei tranquila quando na primeira reunião ele disse que não era para fazer uma lei, desse tipo, era para fazer uma lei genérica de princípios, eu fico triste de saber que estão querendo fazer uma lei, assim, eu sou contra, embora seja professora de direito administrativo, eu sou contra todo o excesso de formalismo na administração pública, excesso de burocracia, eu achei horrível essa lei de licitações, eu achei que em vez de melhorar ela piorou muito justamente porque ela veio burocratizar mais ainda o procedimento que deveria ser uma coisa mais simples, então eu fico triste com essa alteração que provavelmente vem da lei de processo administrativo, quando nós fizemos o projeto que nós entregamos, ele foi aprovado pelo Congresso Nacional sem nenhuma alteração, o projeto foi aceito inteirinho, e outra coisa, uma lei que eu acho importante hoje e que eu acho que está tendo aplicação e vai continuar tendo aplicação, é a Líndipe, ela trouxe normas muito importantes e que já estão sendo repetidas praticamente nessas alterações da lei de improbidade, na lei de licitações, eles estão incorporando praticamente normas que nem precisariam ser repetidas na realidade, mas que estão repetindo em outras leis, então eu acho que essas alterações da Líndio, aquela lei 13.655, foram muito importantes em termos de regime jurídico administrativo, ela trouxe inovações muito importantes, alguma coisa ela nem inova tanto, porque ela incorporou entendimentos que já eram aceitos pela doutrina e pela jurisprudência, mas ela tem coisas importantíssimas, por exemplo, em matéria de aplicação de sanções, de dosimetria das penas, levar em consideração aquilo que já foi aplicado antes, são várias leis, várias instâncias de apuração de responsabilidade, então você, se você não vai punir pelo mesmo fato a pessoa em várias instâncias, então você tem que levar em conta aquilo que já foi sancionado na instância anterior. Então eu tenho a impressão que o direito administrativo continua crescendo, mas que eu acho que a aplicação dos princípios pode realmente gerar alguma insegurança, pode e não gera insegurança jurídica, né, porque pela pela imprecisão do conteúdo dos princípios, isso dá uma liberdade muito grande para o judiciário, eu não me lembro bem da história, mas tem aquela história da Kachanga, né, você conhece a história da Kachanga? Sim. E quando o juro quando não sabe nada chamam o princípio da razoabilidade para aplicar, né, que às vezes nem entendem bem, não sabem bem, não está bem definido o conteúdo do princípio, mas invocam aquilo para tomar uma determinada decisão. Invocam como se fosse uma mágica de um tabu em alemão, explicando, enfim, os sub-itens, mas sem justificar de forma consequencial essa aplicabilidade, né? Eu, quando o professor Elivalf defendeu a tese dele sobre ativismo judicial, eu participei da banca, né? E eu fiz umas colocações, porque eu não me lembro bem, naturalmente, ele defendeu a tese dele, mas eu comentei, eu perguntei como é que fica em relação ao ativismo judicial o sistema francês, do Conselho de Estado francês, que criou praticamente o direito administrativo jurisprudencial, o direito administrativo francês foi criado pelo trabalho da jurisprudência e ativismo judicial, e o sistema da Corte Suprema norte-americana também, porque eles vão criar a Constituição americana pequena, mas se você pegar hoje a Constituição americana é aquilo que está no texto dela, mas com todas aquelas interpretações que foram sendo dadas pela Corte Suprema, então isso também é ativismo judicial, então eu acho que a nossa Corte Suprema está seguindo um pouco essa linha de querer criar praticamente o direito e para isso estão contribuindo os princípios. Eu tenho a impressão que essa tendência de aplicação dos princípios, não é uma tendência, já é uma realidade, não vai cair tão cedo, eu acho que isso para o judiciário foi uma ajuda, porque eles se socorrem dos princípios para decidir, e acho que vai ser difícil voltar a entrar. Excelente, professora, muitíssimo obrigada pela grande participação, quero também convidar todos que estão assistindo aqui a conhecer os nossos cursos na área do direito público, direito administrativo, em que são desdobrados esses aspectos, celebrar a presença da professora que é a nossa patronesse, nossa diretora emérita aqui dos cursos do SERS, que inspira todos os professores das grandes levas de administrativistas que estudaram e que auriram todos os conhecimentos inspirados na sabedoria da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Então, professora, as últimas palavras aqui para a gente encerrar esse momento tão aguardado aqui pelos alunos todos que participaram, aqui tivemos mais 600 participações nessa aula tão importante, essa aula magna sobre a constitucionalização, os fundamentos constitucionais do direito administrativo. Eu que agradeço, foi uma grande satisfação, é um tema que eu gosto muito, eu gosto, eu estudei bastante constitucional também quando fiz a pós-graduação e eu acho que realmente hoje é difícil nós darmos uma aula de direito administrativo sem ter a constituição na mão. Os grandes fundamentos do direito administrativo estão na constituição. eu fiquei imensamente insatisfeita por participar desse tema, até porque eu já tinha escrito sobre esses impactos da constituição e agradeço aí a oportunidade da Sérgio, acho que ainda vou participar de outras, proferir mais algumas palestras aí no desenvolver do curso e agradecer a participação da Irene, amiga muito querida. Obrigada, professora, nós que agradecemos e continuamos aí à disposição para esse bate-papo, o direito administrativo só cresce nesses anos, só ganha importância e ter a nossa diva aqui presente para compartilhar do seu conhecimento e compartilhar também com os alunos é sempre uma grande felicidade. Então, um abraço a todos e muito obrigada pela participação. boa noite a todos e obrigada. Boa noite, tchau, tchau. Pode sair ou será que vai entrar ainda alguém? pode sair ou... tchau. tchau, tchau.